Falando de moda na Louvre, em Ribeirão Preto, e hoje nós vamos trazer o segundo piso da Louvre, as roupas de festa. A grande promoção anunciada na semana passada continua, e eu tô aqui com a Mamis, pra trazer vestidos lindos. E eu tô vendo que a gente já começa a nossa matéria com um look maravilhoso. Exatamente, né, Lelinha? Porque continua aquela super promoção, qualquer vestido do segundo piso, Lelinha, inacreditável, 12 vezes de R$ 99,00. Vestidos lindos. Esse, por exemplo, é um dos muitos que nós temos. Esse vestido, por exemplo, é um vestido bem social, num brocado, ele tem um bordado delicado, porque o tecido em si já é muito glamuroso, né? É um tomara que caia, numa saia ampla, que veste muito bem, formatura, casamento, madrinha. Gente, lindíssimo. Eu acho muito bonito esse estilo de vestido tomara que caia, que traz aí uma coisa mais limpa, justamente porque ele já vem com muito brilho. Quer dizer, ele não tem muitos recortes, ele tem aquele corpo limpo. É um vestido maravilhoso. O cinza, ele sempre puxa pro prata, assim como o amarelo puxa pro dourado. Sim, o amarelo, ele puxa pro dourado às vezes, mas o amarelo tem muitas nuances, né, Lelinha? Como esse, por exemplo, que a gente vai mostrar agora, porque a primavera, ela também pediu tons bem leves, bem suaves. Então, tudo isso também é uma tendência super forte. Olha que o corpo é bordado, a saia é toda fluída. Um amarelo muito suave. O amarelo tem muitas nuances, esse sendo super delicado, super suave, o corpo todo bordado. É muito bonito e também muito adequado pra muitas ocasiões. E ele, assim como o outro que nós vimos, 12 vezes de 99? 12 vezes de 99 reais. Gente, o preço é muito bom. E esse é bacana porque você veja, realmente esse vestido tá lindo, um corpo bacana. Você veja que na hora que a gente vê no manequim é diferente, né? Muitas vezes a gente mostra nos cabides, na hora que põe no corpo é outra caída. E aqui, eu tô vendo que você trouxe um outro modelo. Lindíssimo esse modelo. Ele já é mais sequinho no corpo, tem uma fenda. Isso, tá vendo? Ele é um tecido plano e ele, então, é um estilo completamente diferente. Quando a gente vê um vestido, né, Lelinha, bem talhado, bem cortado, a gente nunca imagina que por trás disso teve um estilista que estudou muito, que viu o que que combina com o que, pra que o casal aquele vestido vai servir. Então, existe todo um estudo. Atrás do corte, atrás das cores. É um estudo minucioso, porque a hora que você veste, ele é aquele vestido harmonioso, que fica bem, que valoriza você. Então, tenha certeza, os bons costureiros, as boas marcas, tem sempre esse cuidado de fazer aquilo que é melhor, porque a hora que você veste, você sente. Você não sabe exatamente o quê, mas é por isso que ele é harmonioso. E esse vestido, por exemplo, a gente nota um super corte, lindíssimo, adorei. Uma cauda bacana atrás. Também 12 de 99? 12 de 99. O vestido, você escolhe o que quiser, aqui no segundo piso. Mas o preço é sempre o mesmo. 12 vezes de 99 reais, que você pode dividir no cartão ou no cheque. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. E aí E aí E aí E aí E aí